Deus vai te tirar da mão de mato, Deus vai te buscar até no meio da malhada Porque Ele vai cumprir com a promessa de Deus na sua vida Oh, aleluia! E a Bíblia diz, irmão, por José ser sonhador Por José contar os seus sonhos ao seu pai, aos seus irmãos Os seus irmãos foram os primeiros que se levantaram A dizer mais um, tu quer ser maior do que o nosso pai? Aleluia! E José ali ficou na posição Mas vai, aleluia, vai chamar de Deus Se concretizar na minha vida e na sua Deus é um obstáculozinho pra em você passar Não vai ser só assim não, meu alemão Aleluia, tem algo que Deus tá preparando Para mim e você nesta noite Aleluia, muitos são os aflições dos seus irmãos Mas o Senhor vai livrando de toda a minha vida e a sua Você pode dizer no Senhor, não aberto mais Senhor, estou sofrendo, está doendo Ela tá batendo demais Mas eu quero dizer, aguenta mal o teu cochino e o tempo Porque o que há de me virar e não tardará O que Deus prometeu, ele vai cumprir na minha vida e a sua vida porque ele é fiel E a Bíblia diz, irmão Que agora José, no meio dos seus irmãos, no meio da sua paletela Ele estava ali, aleluia, adorando e exaltando o nome do Senhor também era o culpado Estava também cuidando das ovelhas Estava sempre ali, ele trabalhando com seu pai Mas chegou o dia, amado da chamada Chegou o dia, aleluia, para Deus exaltar Aleluia, mas não foi como ele pensava Aleluia, Deus, agora levanta seu pai Jacó, e prepara uma túmica de várias cores para ele E ele começa a vestir E os seus próprios irmãos começaram a olhar para ele diferente A dizer, ei, ele só quer ser Já quer aparecer Eita, é melhor do que a nossa Ei, pode até estar olhando para você diferente Da sua chamada Do que Deus tem tido na sua vida Pode até estar invejando O que Deus está fazendo na sua vida Mas eu quero dizer O aleluia do inimigo Ele só se levanta para cair Para cair, para cair, para cair, para cair E ele vai cair nesta noite A lava cai Porque Deus te esclareceu E o que é meu, eu digo assim O que é meu, é meu O inimigo não pode tomar E a chamada de Deus na tua vida é grande E a Bíblia diz, irmão Aleluia Por inveja dos irmãos Agora, aleluia José vai Aleluia Conversar com seus irmãos Aleluia O chamado do seu pai Que tinha chamado Vai ver como é que está O teu irmão ali Ali naquela terra E quando vai A Bíblia diz, irmão Que os irmãos preparam A cilada para José E joga José na cisterna Ei Tem que ter chamada Tem cisterna também Tem que ter chamada Tem perseguição também Ei Não vai ser só assim não Para Deus te exaltar não Aleluia Você vai passando pelo vale Você vai passando pelo vale da humilhação Pelo vale do desespero Pelo vale da calúnia Com todo tipo de vale Mas eu quero dizer que só é um pouco de tempo Porque Deus vai te tirar desse vale Porque Ele é fiel e poderoso Nesta noite Aleluia E a Bíblia diz, amado Que José agora Foi jogado na cisterna E depois de ser jogado na cisterna Agora ele é vendido Aleluia Pode até estar te vendendo Pode até estar te negociando lá fora Mas eu quero dizer O tempo de cantar está chegando na tua vida Com tudo que eu levanto E assim Está chegando o tempo da exaltação Está chegando o tempo de Deus te tirar Eu não lhe mato Isso não é para quem crer Então se você crer Então lhe fica o nome do Senhor Nesta noite Aleluia Glória a Deus E a Bíblia diz, irmão Que agora José é vendido para o Egito José agora vai passando a provação Para quem tem chamada A Bíblia diz, irmão Que José sofreu de várias formas Mas o tempo de cantar Estava chegando na vida de José José foi passado pelo calabouço José foi em prisão para ele José foi passando por tanta provação de mulher Mas ele se escapou de toda delas Sabe por quê? Porque Deus estava com ele A chamada de Deus estava com ele A exaltação de Deus estava com ele Ei, crente Eu quero te dizer Que o poder de Deus O Espírito Santo de Deus É da tua vida Só vai passar um pouquinho de tempo Porque o que há de mim O Senhor está agora Ele é preenchendo comigo Com você nesta noite Glória a Deus E a Bíblia diz, irmão Que agora José já está Aleluia Nas prisões ali do palácio E a Bíblia diz, irmão Que agora Golpeiro, padeiro Teu sonho E José agora interpreta o sonho Aleluia E agora, irmão Aleluia Tudo acontece ali E o padeiro Aleuia Esquece de José Aleluia O golpeiro que diga Esquece agora de José Aleluia Ele vai ser como José Que a Bíblia para ele Há três dias Faraó levantava ele Para ele servir de novo Mas a Bíblia diz, irmão Que agora Faraó Aleluia Tem sonho Se perturba Olha o tempo chegando Para a exaltação Da minha vida e da sua Aleluia E a Bíblia diz Que agora Começa a relatar e falar Olha Tem um homem aqui Ele é hebreu Ele adivinhou O meu sonho E agora O que o senhor Colocou na prisão Olha eu aqui Porque ele disse Três dias O senhor me levantava E eu ia servir a ti Faraó Ele disse Como é o nome desse homem O nome dele é José Ele está na prisão É aquele que estava Na casa de Potifar É aquele que pegou A mulher de Potifar É aquele mesmo Tem história para ele Tudo que ele planta Tudo que ele pisa Floresce Quando ele passa As coisas acontecem Eu quero dizer Que ele fugiu Que deu Onde está Agora que deu Tem que estar junto de você Você foi A gente vai dizer Que a luta está grande Mas no meio dessa luta Você não vai ficar prostrado Você vai adorar Exaltar E o senhor vai suprir Vai suprir Vai suprir Exaltar quem crê E o salá vai cair Aleluia E a Bíblia diz Irmão Que agora José está ali Aleluia E manda chamar Faraó agora Manda chamar E diz Não conta nada para ele E ele chega E quando ele chega Faraó começa a relatar o sonho De sete vagabores De sete vagabores De sete espingagores De sete espingagores E começa a dizer Mas quem tem a presença de Deus Amado se banana Quem tem a presença de Deus Não anda por caminho Tortuoso Então não sei Será? Não Tira logo Será? Tira logo Por quê? Vai ter logo isso Mas eu adoro o Espírito Só de Deus Me ajuda aqui A passar por esse vale Me ajuda aqui A passar por essa prova Ele que ajuda Outro que ele está falando Para glorificar o nome do Senhor E a Bíblia diz Irmão Que quando o Faraó Começa a contar a história Para José José agora Aleluia Discípula aquele sonho Começa a dizer O que é O significado Sete anos de fome Aleluia E sete anos também De bolança Aleluia Ele diz O que é fazer Para poder A gente passar por tudo isso Ele diz Levanta o homem Com o Espírito Santo de Deus Para poder fazer estaco Para poder Botar a décima parte A colheita Aleluia Começa a estocar Porque quando friar O dia da ceguidão O dia da fome Tu tem para servir Tu tem para dar Aleluia E Faraó Olha E vive assim no meu reino Não tem ninguém Com o Espírito excelente Não tem ninguém Com a chamada Não tem ninguém Aleluia Que serve o Deus de Israel Não tem ninguém aqui A nossa é tu José Acorda com Deus É tu José É tu José É tu José Que Deus vai te levantar Aleluia Aleluia E a Bíblia diz Irmão Que agora José É levantado Como governador Acima de Faraó Só tinha Acima José Estava abaixo De Faraó Só Faraó Estava acima dele Aleluia Mas ele estava ali Fazendo o que deu Determinado para ele E a fama começou A correr Irmão De José Aleluia E a fama começou A dizer Olha Existe um homem Ali no Egito Que tem pão Que tem Aleluia Que tem trigo E ele está Aleluia Sumprindo Muita cidade Que está vindo ali E os perseguidores Aleluia Aqueles opressores Aquele que apontava Para José Aquele que falava Mal de José Aquele que jogou José Na cisterna Agora Tinha que ver A promessa Se cumprir Na vida De José Aleluia E a Bíblia E a Bíblia diz Que cada ano Agora está passando Com uma fome tão grande Aleluia E chega Um dos seus irmãos E diz Pai Tem comida No Egito Vamos para lá Comer Vamos para lá Comprar comida Aleluia E Jacó Agora diz Vai meus filhos E libera Os filhos Todos Para ir Até o Egito E a Bíblia diz Quando chega lá Aleluia José Olha e diz São meus irmãos São aqueles Que me perseguiram São aqueles Que me jogaram Na cisterna São aqueles Que quis apagar A promessa De Deus Na minha vida São aqueles Que jogaram E botaram Eu na cisterna São eles Que estão ali Agora eu vou me vingar Não foi assim não Irmão José olhou Com o coração De verdadeiro adorador José olhou E disse Eu não vou pagar O mal Para o mal não Eu vou pagar O mal Para o bem Nesta noite O que te persegue Pegue O mal Com o bem Pregue o amor José aqui Está dando Uma lição Na minha vida E na sua Quem tem chamada De Deus Adora Quem tem chamada De Deus O ama Aleluia Mesmo que te aponta Mesmo que te persegue Mesmo que te diz Eu quero apagar Com o brilho dele Com o brilho dela Você disse Eu amo Aleluia E José aqui Amado Está lá Dando uma lição Para os seus irmãos E a Bíblia diz Que quando os irmãos Chegaram Não reconheceram José E olha para José E diz assim Aleluia Não convido De canaá Para comprar comida E José Começa a olhar E dizer assim Aqui nós temos Mas vocês Vocês são os espirão Vem melhorar a terra Aqui Aleluia Não Vimos só Comprar comida E a Bíblia diz Irmão Aleluia Que José Agora Pergunta também Para um dos seus irmãos Para o seu pai Também Porque Aleluia Era o filho Da promessa Também José E a Bíblia diz Irmão Que ele diz Aleluia Aleluia Nosso irmão Mas não ficou Com o nosso pai Nós viemos para aqui Comprar comida Aleluia Então ele começa a dizer Olha Aleluia Vai Quando levar E a Bíblia diz Que ele leva A primeira leva Aleluia Depois amado Na segunda leva Aleluia José aparece Para os seus irmãos Ei O tempo da exaltação Está chegando O tempo da chamada De Deus Na tua vida Está chegando Quem quer É ver quem te apontou Quem disse Que tu não era nada Quem disse Que você não ia conseguir Vai ter que ver A promessa de Deus Se realizar Na sua vida E a Bíblia diz Irmão Que chegou o tempo De José aparecer Para os seus irmãos Aleluia E de repente Quando os irmãos Chegam Aleluia Para comprar comida José aparece E diz Irmão Sou eu Sou aquele Aleluia Que você jogou Na cisterna Sou aquele Que você Venderam Como escravo Aleluia Mas tudo Era um plano E um projeto De Deus Um propósito De Deus Para que Aleluia A fome Aleluia Que estava na terra Toda Passasse pelo Egito E eu fosse A solução Para o problema De vocês Aleluia Você não pode Estar entendendo A mal Que você está passando É porque Deus está trabalhando Porque muitos Tem que ver A glória de Deus Na tua vida Para ser chamado Tem que passar Por prova Tem que passar Por humilhação Tem que passar Por luta E dificuldade Para que agora Deus se manifeste A minha vida E na sua Aleluia José A mal Estava passando Por tudo aquilo Mas no tempo De cantar Estava chegando Aleluia E agora Os irmãos Olharam para ele Diz Isso eu não estou Entendendo Não é tu não Ele sou eu mesmo Eu sou José Meus irmãos Aleluia Aquele que você Vendeu Aquele que você Jogou na cisterna Aquele que você Que disseram Que estava morto Sou eu mesmo Aleluia José Agora Tem um dos frutos Mais lindos irmãos Que é o amor José Agora abraça Os seus irmãos E diz Olha Manda chamar Papai Traz ele para cá Aleluia Porque a fome É grande Vai ter que passar Para aqui Pelo Egito Aleluia Tem solução Tem sustento Para mim Para vocês Aqui no Egito Olha para o teu irmão Viver assim Deus Nesta noite Conta com você Nesta noite Aleluia Para a sua família Deus tem levantado você Aleluia Para fazer a diferença No meio dos seus familiares Deus está contando É com você Para fazer a diferença Deus está dirigido Para fazer a diferença E você não está entendendo A prova que você está passando É para que Deus Familiar Vem a fé Agora de Deus Na sua vida Vem a fé Que verdadeiramente Você sabe o Deus Todo poderoso Olha Deus Mas não se esconda não Aleluia Não pega outro rumo não Não tem que fugir Da chamada de Deus Na sua vida não Porque Deus Conta com você Deus quer levantar você Aleluia Para trabalhar no meio Da sua paredela No meio dos seus familiares Para resgatar Que aí Não tem medo não Deus cumpre com você Aleluia E você está dizendo Mas eu não estou entendendo Eu não estou entendendo Nada Da minha chamada Eu estou só Pela miséria Encontro Eu estou como Um vaso Vazio Aleluia Eu só batido De um lado Para o outro Mas eu quero dizer Nesta noite Deus vai derramar Do Espírito Santo De Deus Sando a sua vida Deus vai derramar Você do alômbio E mato Deus vai derramar Você da terra Do meu esquecimento Deus vai derramar Você de trás Da malhada Para cumprir Com as promessas Assim como Fé na vida De Nabi Vai fazendo A tua vida Também Assim como Fé na vida De José Vai fazendo A tua vida Também Porque ele é Filho e poderoso Você pode ter Mas eu não estou Entendendo ainda Em moção naval Eu tenho tanto Tempo de crente E nada aconteceu É porque O tempo da promessa Está chegando Está chegando Está chegando Está chegando Está chegando Está chegando Para mim A sua vida Mas o segredo É permanecer O segredo É glorificar A Deus O segredo É você Louvar e exaltar Esse Deus O segredo É você adorar E ver as lutas É você Não desistir Está chamando De Deus Para a sua vida Porque Deus É fia e poderoso Para cumprir Com as promessas Cadê a mão Das pessoas Que tem promessa De Deus Aqui nessa noite Olha Vai chegar O tempo de cantar Vai chegar O tempo de cantar Vai chegar De Deus Com o nome de Jesus Então vai cumprir A promessa Na tua vida Tu pode dizer O Senhor Não está entendendo Nada Na minha chamada Mas o tempo De cantar Está chegando O tempo Da exaltação Na tua vida Está chegando Para Deus De tirar Tudo Do anonimato E do esquecimento Receba de Deus No nome de Jesus Isso Aleluia Assim como O Senhor Feio na vida De Davi Nesta noite Ele quer fazer Na vida De Mútil Fica de pé E veja No nome de Jesus E eu quero Chamar você Que tem Chamada De Deus Aleluia Que o Senhor Está te tirando No melhor Malhado No claro No esquecimento Você dizendo Senhor Não tem coisa Eu quero convidar você Para vir até aqui A frente Para redorar Para você Para Deus Derramar Uma alunção Poderosa Na tua vida Porque Ele é fiel Aleluia Para Deus Sumprir Qual a promessa De Deus Na tua vida Mais ainda Porque Deus Conta com você Conta com você Conta com você Depois Senhor A luta é grande A prova é grande Eu não aguento mais Mas o Senhor Diz no meu coração Nesta noite Eu estou te tirando Pro alunimato Porque eu vou cumprir Com as promessas De Deus Na tua vida Porque eu sou fiel Aleluia Glória a Deus Aleluia Tem mais irmão Ainda Aleluia Cadê Cadê o irmão Que tem promessa De Deus Que tem dizendo Senhor Eu quero abrir a promessa A minha terra Que é a frente No nome de Jesus Deus vai cumprir Com a promessa De Deus Na tua vida Será que você Não está entendendo Não Eu vou virar Você Dar uma animada Com o esquecimento E vai cumprir Com as promessas Aleluia Glória a Deus Aleluia Convido o iniciário Para te louvar Com o mesmo iniciário Aleluia Vamos ficar aí Espírito de adoração Adore a Deus E Deus Que quer fazer Coisa grande No meio do seu povo Deus quer derramar Do seu Espírito Santo Mas ainda Ele vai ungir Você que chegou Até aqui na frente Que disse o Senhor Que veio nas promessas E elas estão de tempo E o Senhor vai me tirar Da mão no marco Do seu exibido Aleluia Adora a Deus Adora a Deus Porque eu não tenho Nada a parar De quem tem nada Oh Aleluia Oh Aleluia Oh Aleluia Oh Aleluia Prisões, leões, querem calar o meu louvor Val, mamão, querem minha adoração Que venha o vento e sua fúria Eu não vou me abalar Como escolhido eu sou Vou na direção de Deus O meu alvo é o céu Levo as marcas da promessa A coragem de te dar fim Tenho a fé de Abraão Osa-te, eu de Josué Com o som da minha adoração O inimigo vai cair Eu não vou me abalar